O que é o Ademar? Aqui com o nome dele é uma honra muito grande. Olha, o que eu posso dizer é que é muito melhor estar do outro lado, velejando, mas eu acho que é um desafio grande e tenho tentado dar a minha contribuição o melhor possível. Tem muita coisa para se fazer, é um princípio de trabalho, mas a gente está tentando botar a casa em ordem e dar a melhor condição possível para os atletas brasileiros se prepararem bem para os jogos. É um grande desafio, a gente ainda não conta com todos os recursos que a gente gostaria de ter para fazer a campanha ideal, esperamos conseguir isso em breve. E é pouco tempo que eu estou lá ainda, mas muito contente com o resultado de 2013, que foi um ano fantástico para a vela brasileira. E é um ano fantástico para a vela brasileira. E é um ano fantástico para a vela brasileira.